Logo pela manhã, o movimento de clientes na região da 44 ainda era tímido, mas os lojistas aproveitaram o decreto e todos abriram as portas com a expectativa de grande crescimento nas vendas. Agora, no final de ano, nós estamos precisando de uma melhora mesmo, porque com essa pandemia a gente ficou muito tempo sem vender, então agora a gente está aguardando um fluxo de gente bem grande aqui para a 44. O novo decreto da Prefeitura de Goiânia, publicado no Diário Oficial na última sexta-feira, autoriza a partir de hoje o retorno de 60% das caravanas com excursões de grupos de compras na região da 44 e o fim do escalonamento de horário para a abertura do comércio, que passa a funcionar a partir das 8 da manhã. Está todo mundo tomando cuidado, né? A gente vê que todo mundo está passando com álcool gel na mão, né? Está tomando distância um dos outros. Com a liberação das caravanas, a região, que já tem uma grande aglomeração de pessoas, deve ficar ainda mais cheia de gente de todas as partes do país. De acordo com o decreto, o controle ficará por conta da Associação Empresarial da região da 44, que deve continuar adotando protocolos rígidos de higiene para evitar o novo coronavírus. Os empresários da região da 44 têm investido na segurança e também na higienização de cada loja e cada galeria. Nesse aqui, a gente tem o tapete sanitizante para higienizar os pés. Aqui, a gente tem o termômetro, que nem precisa um funcionário ficar próximo. Você só aproxima e ele faz a medição da sua temperatura. Aqui, a gente tem o álcool gel, que é só apertar com o pé e já libera o produto. E aqui do lado fica o Ademir para fiscalizar todo mundo que entra, não é isso? Sim, só para dar um apoio, orientar as pessoas a higienizar os pés, medir a temperatura e passar o álcool gel e entrada e saída. Mas mesmo com todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus, muita gente não se sente segura de circular por aqui. Você se sente segura de vir para cá, dessa forma? Não, não me sinto, não. Vim realmente só porque foi uma coincidência. Você tinha consulta médico, aí nós viemos, mas não me sinto segura não. O tumulto na porta das lojas está muito grande. As filas estão enormes. Então, eu acho que abrindo mais cedo é mais fácil para a gente. O Ministério Público de Goiás entrou com uma ação civil pública contra o município de Goiânia para que a medida de flexibilização que permitiu acesso de caravanas, grupos de compras e excursões na região da 44, seja submetido ao Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COI. O município tem até hoje para explicar os motivos que levaram à tomada de decisão.